Os intervalos dos jogos, terá brincadeiras valendo dinheiro com o chute certo. Senhoras e senhores, Vitor Lugo partiu nele, comprou a possível recorde-meu em Vitor Lugo. Vitor Lugo, foi o Vitor Lugo, representando os poderes de Vitor Lugo. Tem que ficar sem nada. Ai, não sei. Vamos voltar, vamos voltar. É horrível. Fala, Ana. Vamos fazer uma pergunta sem a segunda. Beleza? Você que é cliente do Netel? Por todos, sim. A melhor internet que mora no dia de hoje. O Instagram da Révia? Você é meu Instagram? Por você é meu Instagram? A internet é bom? Onde vai, senhora? Você tem uma situação de rolar? Révia com a Révia. Então, senhores e senhores, filmam comigo um patrocínio da Coretel. Se ganhar leva 50, 3, 2, 1, alegro! Faz a coração!